Meu sonho? Bom, meu sonho é eu quero ser uma atriz sonosa e trabalhar na televisão. Aliás, não é só meu esse sonho. Quero trabalhar naquela série famosa dos detetives. Eu já vi todas as temporadas, várias vezes. Eu sei até de cor. Ah, não tem aquele que faz o papel do mago? Ele foi lá na minha escola conversar com a gente. Todo mundo fez foto. Eu aproveitei e perguntei, como que faz pra ser mago? Ele respondeu, faz um curso de inspetora, de policial e começou a rir. Eu não entendi nada. Ele me olhou nos olhos e disse, se você quiser ser uma atriz de verdade, vai ter que se preparar. Muitas coisas para aprender, muitas coisas para estudar. Eu pensei, eu vou ser ou eu não vou ser? Eis a questão.